O homem que tem esperança, tem fé no futuro Sabe plantar a semente pra colher o fruto maduro Sabe cuidar do seu povo, sabe cuidar da cidade E tudo que ele sonha se transforma em realidade Não tinha mercado do peixe, Ricardo foi lá e fez Não tinha estação ciência, Ricardo foi lá e fez Não tinha praça modelo, nem terminal da integração O mago foi lá e fez, entregou de coração Não tinha reforma na orla, Ricardo foi lá e fez Nem o tremo da manga beira, Ricardo foi lá e fez Agora ele está de volta, trazendo a esperança pro povo Com a força de seu trabalho, agora é Ricardo de novo Ricardo 40, a esperança está de volta